Opa! Fala aí galera, tudo beleza? É o seguinte, estou aqui de volta hoje com mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez aqui galera, vamos testar o Trunks in My Assist. Estou aqui com eles, o meu já está roupadinho e bonitinho, os meus também são 14 estrelas aí. E bom, eu não vi nenhuma showcase deles, mas tem gente que está falando que o Zenkai deles está meio ruim, não está muito bom. Então, eu vou tirar essa minha dúvida agora e também para quem não viu o showcase e está vendo isso daqui como a primeira showcase também. Vamos ver se esse Zenkai está bom ou não está. Enfim, sem mais enrolação, preparem um lanchinho aí e já sabe né? E bora jogar! Começamos aqui já, o cara veio de Vedito Blue para lascar minha vida mesmo. Vamos embora! Uma coisa que eu acho muito da hora é o Trunks para esquivar para o lado, ele dá uma puta pirueta no ar. Muito da hora isso, com essa cartinha verde aqui. Melação né? Beleza. Eles saíram mais como suportes para a equipe do que realmente para ficar dando dano. Quem vai mais bater aqui vai ser o Black. Os Amazos também. Mas os Amazos vai servir um pouco mais para tancar do que para o dano. É isso, aguenta aí, aguenta de boa do Smoke. Sai fora rapaz. Boa! Eita priula! Que dano é esse? Eles restauram a esquiva quando você usa a ult. Mas no meu caso, como eu já estava com esquiva... Vamos ver o dano que vai dar no Vedito Blue. Olha! Da hora! Ai! Tancaram bem até. Ah não, aí não. Ô amigo! Calma aí! Vem afobado assim não, vai. Vai para a PQP. Nossa senhora. Tira. Não quero o Unique Gage não. Prontinho. Já sei o que eu vou fazer. RISG. Poucas ideia. Special Skill? Agora é só acertar. Ah, se ele for inteligente e saber que eu usei a main ability? Não. Pô, ele não tinha Special Skill ali no RISG. Simples assim. Prontinho. 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 Ô louco, mas me surpreendi naquela hora ali, hein? Que danão, velho. Mas ainda tem que testar mais. Isso não é nem um pouco suficiente. Jogou muito bem agora. Mas estão tancando bem, olha lá. Rui não tá, velho. Rui não tá mesmo. Eu acho que eles não aguentam levar um combo inteiro dos Monkey Boys, não. Não, não é quase, se não fosse pra esse especial move de soco genérico aí do Goku. Eita. Tá, beleza. Vamos acabar com isso logo. E vamos para a segunda partida testar aí mais o Trunks em Mai. Perfetou. Mas que espécie de equipe é essa? É uma... God Ki com duas androides? Entende essa analogia, não? Vem cá, Breck. Aguentei pra nós. É, mas daí tu troca pro Godita e complica um pouquinho a vida do ser humano. Ué, parou já? É, esquivou. Bora. O Black Ultra tá agundando top mesmo na desvantagem. Aí é bom, hein. Boa. Ah, especial move dá pra fazer, ué. Não é poderzinho? Ah, mas daí tu troca. Aí tu... Bobeou, né, amigo? Bora. Rising é um dos dois. Ah, deixou o Zamasu. Pensava que ele ia trocar, que droga. Aí, acertamos. Toma, Zamasu. Não vai morrer porque tem indúrência. Vai fazer o que, né? Beleza. Ah, agora eu me lasquei. Mosquei. Eita. Meio Rising não, mano. Principalmente com essa praga desse Godita aí. Ele fica em indúrência dos outros, achando que é legal. Mas a diferença é que eu acertei, né, meu parceiro? Ah, não. Pelo menos eles estão tancando bem, velho. Olha lá. Tancar tudo isso aí do Godita não é pra qualquer um, não. Ah, essa ult vai doer. Mas vamos ver o quanto eles aguentam. Tá com 1 milhão e 800 de vida. Vai descer pra quanto? 790. Tá bom. Ah, dá pra esquivar, hein? Dava pra esquivar. Tá. Eita, o Black do cara agora. Vai que o Goku Black é uma coisa triste. Aí tu vacilasse, meu amigo. Boa. Let's go. Goditinha. Se desse um hit kill era bom, hein? Mas não vai dar um hit kill, não. Mas um daninho bom, tipo, mais do que a metade da vida, você consegue, né? Claro, claro, lógico. Ainda dá. Meu Deus do céu. Beleza. Eu preciso testar as estrelas do vídeo, né? Pegar aqui, vai. Calma lá. Beleza. Pronto. Ai, perdi a especial... Hum... Não faz isso de novo. Não. Break ultra margui, suado. Vai vir pra cima? Então vem. Boa. Puxar a ult aqui. E vamos estender o combo ao máximo possível e fazer a ult. Ah, você tem que puxar a carta. Ah, daninho bacana, pô. Não tá realmente aquela coisa. Nossa, que dano alto, né? Ô, louco, o dano não tá ruim, não, hein? Masenco. Prontinho. Eita, olha só, hein? O trio dos três personagens mais fortes do game. Vambora. Mas daí é sacanagem, né, Godita? Ô, louco. Caraca, dá pra esquivar. Fui pro lado, mas... Não quis. O jogo não quis. Tá certo. Karma lá. A equipe tá aguentando bem também, pra falar a verdade, ué? Não só o Trunks e Mai. Também os outros aqui. Boa. Vou trocar. E, Godita. Por que ele não faz a especial move também? Calma aí. Só deixa o... Deixa o Trunks com a Mai aí rapidinho. Pera aí, se você não se incomodar mais uma vez. Aí, boa. Beleza. Toma, vai. Esse bicho vai ser um probleminha pro meu videozinho que eu quero fazer aqui do Trunks e Mai. Ih, desconectou, é? Acho que o maluco desconectou, velho. Desconectou mesmo. Mas vamos continuar aqui na partida. Que é... Essa partida tá boa. Tá com os personagens e uma equipe boa. O que importa aqui é testar o nosso... Trunks e Mai, né? Nosso casalzinho favorito aí. Vamos, bota. Tá, caiu. Beleza. Fazer a ult direto. Vamos embora. Vamos ver o estrago que vai fazer no Godita. Vai matar? Acho que não. Mas vamos ver o Nano. Quase, levou. Que isso, hein? Beleza. Especial Muzo. Não testei direito o Especial Muzo. Quero testar. Vai. Ô! Aí não, bicho. Eu vou deixar, vai. Ah, não. Ele errou. Tô, tá, beleza. Ô, Gohan Beast. Você não. Você não é legal pra se testar dan... Ih, eu acho que ele dropou. É, lógico que ele dropou, né, Léo? É, mas o Black eu acho que não vai sentir muito, não. É, mais ou menos. Ô, mãe. Obrigado, hein. O bot foi muito inteligente. Beleza. Não ia esquivar mesmo. Beleza. Rise na cabeça. Poucas ideias. Vambora. Tome. Boa. Tchau, Black. Isso aí, né? Ah, mas o Trunks mudando o futuro aí, ó. Acabando com o Black. Vai ficar tudo uma maravilha. Ih, lasqueira. Peraí, 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 amigo. Peraí, isso. Isso, boa. Bom garoto. Uma especial skill ia cair bem agora, hein, Tamazo? Não é falando nada, não. Esquiva perfeita. Nossa senhora. Agora o daninho vai ficar muito baixo, né? Mas também é o Gohan Beast. Ai, dropei. Que isso? Ignorância, hein, Gohan? Meu Deus. A sua ignorância está do tamanho do teu cabelo. Ai, piadas. Caraca, hein, bicho. Beleza. G. G, meus amigos. GG. O cara desconectou por algum motivo, velho. É, galera. Esse camarada aqui não é fã de Goku Black Ultra, não. Olha a quantidade de roxo na equipe do maluco, mano. Tá louco? O cara odeia mesmo esse Black. E aí, aí. Quase que deu tempo, mano. Ai, eu vou ditinha. Trunks e Mai tankando muito bem. Tranquilos. De boa. Ih, pulou, hein? Bora fazer estraga, então. É, até onde dá, né? Porque agora a gente vai ter que parar de combar. Beleza. Não tem problema, a gente faz de novo. Boa. É, agora não deu mais pra comprar carta. Será que ele já tem o Godita? Acho que sim, né? Não, Léo. Tem não. Tem não. Ok, vai doer. Vai, vai, vai. Troca pro Godita. Não. Eu ia perder o combo ali, droga. Ih, tá bom. Quer ativar o counter? Fica à vontade. Oh, mano. Eu disse counter, eu não disse special skill. Eu disse uma coisa, você interpretou outra. Ixi. Ah, mas é burro mesmo. Vamos saber que a animação era curta, assim. Aí, eu... Molenguei. Nossa, olha o dano. Você é louco. Isso, garoto. Não cansa na endurance? Não cansa na endurance. Mas pelo menos já atira a vida inteira. E vai voltar com menos. Deu até uma lagada. Mas tá de boas agora, ó. Nossa, se tivesse levado o Godita, seria muito bom, velho. Pronto. Wood strike direto. Deu ótimo. Vou fazer a ult já. Nossa. As forfeit ficou até que bonito. Aí, ó. Show de bola. Bom, galera. É com isso que eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like. Se forem novos no canal, dá uma olhada no conteúdo aí. Vê se gostam, beleza? Se gostaram, não se esquece de se inscrever aí. Ajuda aqui muito o meu trampo a continuar fazendo esses vídeos aqui pra vocês. E lembrando aí que nós temos o servidor do Discord no canal. O link tá aí na descrição. É só você pegar, mano. Entrar lá. E a gente pode trocar uma ideia bem braba por lá. O servidor tá ficando cada vez mais legal. Cada vez com mais coisas, mais brincadeiras pra você fazer. E também tá cada vez tendo mais membros pra você poder conversar. Então, fica de olho lá que sempre tem uma conversa legal pra você poder entrar também. E também nós temos a guilda do canal. Acácero! Que o ID está localizado na descrição. Só você copiar, pedir solicitação pra guild. E eu peço por gentileza você comentar o seu nome aqui nos comentários pra você pedir solicitação pra guild. Se tiver um canalzinho, também avisa aqui. Ele sempre fica no link na descrição pra ser divulgado. E enfim, o Trunks e Mai quebraram minhas expectativas, cara. Nossa, tinha gente falando que o Zenkai deles tava ruim e tal. Mano, o Zenkai deles não tá ruim. Não é um Zenkai, nossa, que maravilha de Zenkai. Que personagens quebrados, não sei o que. Não. Eles não são tudo isso mesmo. Os meus são 14 estrelas, tá maximizado. Eles viram também que não foi mil maravilhas. Mas, pô, tá bem legal. O Daninho tá show de bola. Eles tancam muito bem. Muito bem mesmo. E eles ajudam bastante. Já que também na ult, quando eles terminam de fazer a ult e tal, eles diminuem em 5 o tempo de substituição ali de um personagem de serivor Future ou Vegeta Clan. Então, eles servem muito pra suporte, pra tancar também. E essa equipe aqui funciona muito bem. Black, o Ultra, o Zamasu e o Trunks e Mai. Então, o Zenkai deles compensa sim. Se é dano que você quer ver neles, você não vai ver um dano tão colossal. É um dano bem da hora, mas não é um dano colossal. Mas, pô, vale a pena fazer o Zenkai dos dois. Gostei bastante. E, enfim, salve aí para o nosso querido amigo Vinícius, o Lamsalot, o Thales e o John BJ. Salve, mano, estamos juntos e é nóis. Temos aqui também o Black, Yt, o Slow, o Yuzuki, o Terraio. Salve, mano, estamos juntos e é nóis. O canal do Black está na descrição. Temos aqui também o Super, MCN, Luca Kakaroto, o Jin e o Edu. Salve, maninhos, estamos juntos e é nóis. Tanto o canal do Jin e do Edu estão na descrição. Temos aqui também o Darkman, que se considerou como o Filipão do Discord. O Juan, o Thiago Black e o Teuzinho. Salve, mano, estamos juntos e é nóis. O canal do Teuzinho está na descrição também. Temos aqui também o Black, o L, o Leandro, o Ultra Godita e o NoName. Salve, mano, estamos juntos e é nóis. O canal do Black, do Leandro e do Ultra Godita está na descrição. E para quem não sabe, o Ultra Godita é o Trunks Virtual Play, tá? E temos agora também aqui o Games Squad, os E-Legends X, o Jamal e o Zato Legends e o Quicker DX. Salve, mano, estamos juntos e é nóis. E o canal do Zato e dos E-Legends está na descrição. E temos aqui para finalizar o Jeff. Salve, mano, estamos juntos e é nóis. E o canal do Jeff estará na descrição. É isso aí, galera. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Valeu, falou e fui! E o que vai fazer? Protegir Protegir